Bom dia, crianças! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem aí na casa de vocês? Tudo certo? Espero que sim, espero encontrar todos vocês com muita saúde, com muita alegria, com muita vontade de atender, né? Estamos aí hoje, nesse domingo, com mais uma aula online de EBD com vocês, né? Em breve, acredito que nós estaremos todos juntos na igreja novamente, essa é a nossa esperança, a nossa fé, e eu sei que dias melhores estão por vir, nós cremos nisso, e enquanto a gente não consegue se encontrar lá na igreja, a gente vai se encontrando por aqui, né? Todos os domingos de manhã, sempre com um aprendizado diferente pra vocês, pra mim também, porque quando eu falo pra vocês, primeiro a palavra de Deus fala comigo, então eu aprendo demais, isso é um presente, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, aprender mais a palavra dele, e eu quero convidar vocês a fazer parte disso agora, né? Pegam lá a Bíblia de vocês, pegam lá, fiz caderno pra vocês fazerem as anotações de vocês, né? Pra que vocês nunca se esqueçam de nada, e sempre vão dar uma lidinha pra retomar alguns assuntos, né? E isso é muito importante pras nossas vidas, e a Bíblia é um manual, né? Então estudá-la faz a gente compreender a nossa história, né? Compreender e aprender mais desse Deus tão maravilhoso que nos ama, que nos guarda, certo? Hoje nós vamos aprender sobre um assunto bem legal, não que os outros vão ser. Hoje nós vamos aprender a lidar com o dinheiro, hoje o nosso tema da nossa aula é lidando com o dinheiro. Já deixem aberta a Bíblia de vocês lá em Eclesiastes, o capítulo é o 5, dos versículos 10 até o 15, ok? Deixem aberta a Bíblia de vocês lá, que a gente vai ler esse trechinho da Bíblia, né? Esse trecho do Eclesiastes, pra gente entender e compreender um pouquinho melhor sobre lidar com o nosso dinheiro, com o dinheiro que vocês ainda trabalharão e um dia serão. Então já plantar essa sementinha no coração de vocês, pra que vocês cresçam sabendo, sabendo lidar com algo tão importante na nossa vida, né? Que é o dinheiro, tá bom? E Deus, ele nos deixou algo precioso a respeito disso também, né? Ele quer que a gente seja feliz em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive na área financeira. Então, nós vamos orar a Deus, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por esse privilégio que ele nos dá, que é conhecer e aprender um pouco mais da palavra. E no decorrer da oração ou antes da oração, coloque no altar do Senhor também o seu pedido de oração, tá bom? A sua intercessão, o seu agradecimento perante Deus e ore com fé que o Senhor, ele está em todo lugar, né? Através de Cristo Jesus, Deus ouve a nossa oração, ok? Então vamos orar, feche seus olhos, coloque seu pensamento lá no céu, lá no altar de Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade e por este momento. Como somos gratos, Senhor, pelo Senhor nos deixar conhecer um pouco mais de Ti, ó Deus. Nós que somos tão pequenos, ó Deus, tão falhos, nós podemos aprender o quão grande Tu és e o quanto os ensinamentos o Senhor quer nos passar, para que nós sejamos felizes realmente em Jesus em todas as áreas da nossa vida. Eu coloco esse assunto, Pai, na Tua presença nesse momento, o assunto que nós vamos tratar essa manhã de domingo da IBD e eu peço para o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, para a honra e para a glória do Seu nome, do nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, criançada? Então vamos lá. Aprendendo a lidar com o dinheiro. Nem sempre é fácil lidar com o dinheiro. A Bíblia destaca, ela ensina que nós precisamos ser senhores sobre o dinheiro e nunca servos dele. Tá, mas como isso? Olha só. Lá em Eclesiastes, agora vocês peguem a Bíblia de vocês. Eclesiastes, do versículo 10 ao 15, o capítulo é o 5, diz o seguinte, olha só. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas ela tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo tanta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio, assim não deixam nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos. Ou seja, ninguém leva nada. Vem sem nada e vai sem nada. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Nada de riquezas desta vida. Certo? Então vamos lá para alguns tópicos. Aqui uma pergunta para vocês. Quem ama o dinheiro? Ele fica? Quem ama o dinheiro? Fica feliz? Olha só. Em Eclesiastes, lá no versículo 12, 13, diz que o dinheiro em excesso chega a ser um tormento. Porque a pessoa tem o que detém. Em contraste, apenas pode dar um pouco de alegria. E nunca felicidade ao possuidor. Então você pode ter um pouco de alegria. Até porque o dinheiro te dá isso, né? Um conforto. Então você pode ter um pouco de alegria. Mas você não tem felicidade. A felicidade não vem do dinheiro. Ele não tem esse poder de trazer felicidade. Então, na verdade, é o contrário. Ali diz assim, quem tem muito dinheiro, acaba sendo até que um peso. Porque a pessoa sempre está procurando mais e mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e nunca está satisfeito com o que tem. E dinheiro demais? Ele incomoda? Sim. No versículo 13 diz que incomoda e chega a ser um fardo. Então, a gente muitas vezes vê pessoas muito bem-sucedidas, ricas, né? Eu acredito que vocês, nos últimos anos, aí, devem ter presenciado, ouvido falar, né? Porque hoje as informações, elas estão muito ao alcance das nossas mãos, né? Pela internet, celulares e tudo mais. Quantas pessoas são ricas, muito ricas, e mesmo assim, às vezes, caem em depressão, cometem suicídio, né? Então, isso que a gente pensa assim, nossa, mas a pessoa tem muito dinheiro. Mas isso não traz felicidade, porque a nossa felicidade, ela vem de Jesus. Somente Jesus é quem pode nos completar, nos fazer sermos inteiros, né? Felizes em todas as áreas. Dependente se a gente tem muito ou tem pouco dinheiro, né? A gente é feliz da mesma maneira, sabendo que nosso Senhor é quem supe todas as nossas necessidades. Tá, ok. Mas, todo mundo sabe, vocês também sabem, que nós precisamos ter dinheiro. Certo? Certíssimo. Em Eclesiastes, no versículo 11, diz que a falta de dinheiro, ela pode prejudicar a pessoa, quanto a não conseguir atender as suas necessidades básicas. E nisso a gente inclui o quê? Inclui comida, as vestimentas, um teto pra morar, nossos estudos, a saúde, né? Então, se a gente não tem nada de dinheiro, se o dinheiro falta nas nossas vidas, prejudica também, né? Isso prejudica, nos entristece, nos deixa tristes, preocupados, e tudo mais. Então, a gente precisa do dinheiro, mas nós temos que dominá-lo. Aquilo não pode fazer parte, aquilo não pode ser pra nós o nosso principal foco, que é o trabalho pra ganhar dinheiro. Hoje já se fala muito, e eu acredito que vocês, em breve, vão fazer algumas escolhas profissionais, né? E levem em consideração algo muito importante. Não façam nada profissionalmente que vá se gerar somente lucros financeiros. O que a professora quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso pra vocês? Façam algo que vocês gostem, que o dinheiro vai ser uma consequência. Desfrutem e trabalhem com algo que possa trazer alegria ao coração de vocês e que possa também abençoar vidas, entende? Algo que você vai fazer não só porque ganha bem, não só porque dá muito dinheiro, mas façam escolhas que, acima de tudo, não tirem a paz de vocês e que vocês realmente gostam. Porque daí o trabalho vai ser algo prazeroso, vai ser algo que você vai fazer com alegria e o dinheiro vai ser a consequência disso tudo, tá bom? Pensam bem nisso na hora de fazer as escolhas, não coloquem. Isso é não colocar o dinheiro acima do teu coração. Não é fazer com que ele te domine, mas é você quem vai dominar, ok? Tá ok, então. Depois de eu ter falado tudo isso, que raios que nós temos que fazer pra aprender a lidar bem com o nosso dinheiro, a não deixar com que ele nos domine, a nós não sermos servos dele, mas sim usá-lo pras nossas necessidades e pras necessidades de algumas pessoas, né? Porque quando a gente pode abençoar, é muito melhor a gente abençoar do que receber dinheiro, né? A gente é muito melhor a gente ter pra abençoar a vida de alguém do que falsar necessidade e ter que depender de alguém, né? Em relação ao dinheiro. Vamos lá. O absurdo não é ter muito dinheiro. Olha só. Ou o trabalho em si pra tê-lo, né? Ou trabalhar muito também, né? Tem que ter um equilíbrio em tudo. O absurdo não é você ter muito dinheiro, mas sim a esperança e a dedicação de acumular bens, né? De acumular bens. Pois quando a gente ama tanto, tanto isso, os nossos olhos não se satisfazem com a nossa riqueza e sempre querem mais e mais. O fato é que nós investimos tempo e o nosso foco, a nossa mente, o nosso tempo naquilo que é prioridade pra gente, né? Então se a nossa prioridade é enriquecer só pra nos dizer assim que nós somos ricos, que temos uma fortuna, os nossos olhos nunca vão ficar satisfeitos, porque a gente sempre vai querer mais. Vai ter sempre alguém que tem mais dinheiro que você. Então você vai querer correr atrás disso. E daí isso é colocar o teu coração e fazer com que você seja escravo do dinheiro, né? E não é a intenção. A Bíblia diz que isso é loucura, que isso não é legal. Que é a mesma coisa correr contra o vento. A gente tá lá em Atos, diz que o dinheiro é útil pra atender as nossas necessidades e as necessidades do santo, ou seja, das outras pessoas, dos nossos irmãos, né? A atitude de acumular bens e riqueza é algo absurdo. É o mesmo, tá lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 8, ó. Eu vou ler pra vocês aqui, ó. Diz assim, ó. Então, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida, isso também é ilusão. É uma coisa, é uma triste maneira de viver. Então, às vezes, você, pra ter riqueza, você se sacrifica a sua vida, a vida das pessoas que estão perto de você. Deixa de curtir aquilo que o dinheiro pode te dar, simplesmente pra correr atrás de riqueza. Isso é a mesma coisa que correr contra o vento. Você corre, 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 mas nunca consegue ter todo o vento, né? Porque você sempre vai ter mais e mais e mais. Você sempre vai querer mais. Mesmo que você faça todo o esforço do mundo, vai sem vão. Porque você nunca vai ter toda a riqueza suficiente. Isso é uma enganação do diabo. Que a gente precisa de tudo, de muito, de muito. Não, a gente precisa. Eu digo assim, gente. Pra sobreviver, a gente precisa de muito pouco, né? Mas não é a questão, não é apenas nós sobreviver. É nós vivermos e vivermos bem. Porque Deus se alegra de nós termos condições de fazer as coisas, de querer algo e poder, né? Ele nos dá isso. E Ele que coloca esse desejo também no nosso coração. Mas quando a gente deixa o dinheiro dominar a nossa mente, quando nós deixamos Ele ser o Senhor e não Deus da nossa vida, a gente acaba sempre querendo mais, 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 mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico pra vocês entenderem um pouquinho. Saiu aí, vamos colocar uma coisa bem top. Um iPhone 11, né? Até o ano passado o iPhone 11 era, nossa, show de bola. Se tem um iPhone 11 era o top das galáxias e tal. Agora já não é mais o iPhone 11. Agora já saiu o 12. Não, o meu já é 12 e já não dá mais. Eu preciso, o meu 11 já não dá mais. Eu preciso de um 12. Ô, peraí. Entenderam? Mais ou menos assim. Você nunca tá satisfeito com o que você tem, né? Muitas pessoas, às vezes, nem terminam de pagar algo e já estão de olho em algo que já saiu que é um pouco melhor do que eu comprei, entendeu? Tá vendo? Depois que saiu o 12, vai sair o 13, o 14, o 15, o 16, entendeu? Então sempre vai ter algo melhor e se você não ficar satisfeito com o que você tem, você sempre vai tá correndo atrás do prejuízo. Sempre querendo mais e mais e mais, certo? Mais ou menos deu pra compreender? Agora eu vou dar, são quatro dicas boas, que você pode, que eu, que nós podemos fazer com o nosso dinheiro, né? O primeiro delas é ser dizimista, é ir lá na igreja e dizimar, porque o nosso dinheiro também pode, abençoa outras vidas, né? E sustenta também a obra, a obra na terra, né? A obra de Deus na terra. As igrejas, né? Quem sustenta a igreja, lógico, que é Deus, mas Deus usa nossas vidas pra que nós contribuímos, né? Com o nosso trabalho, com as nossas orações e principalmente com o nosso dinheiro também, pra que a obra se sustente. Então uma maneira, uma das maneiras, das coisas boas a se fazer, quando você tem dinheiro, é ser dizimista. A segunda coisa boa a se fazer com o dinheiro é contribuir ou doar, né? Às vezes você tem o dinheiro, você tem uma reserva pra você, você é bem sucedido, você escolheu uma profissão top que te satisfaz, que não faz você ser escravo dela, mas algo que você tem talento pra fazer e essa profissão lhe dá dinheiro, lhe dá bastante dinheiro. E graças a Deus, por isso que tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não tem o coração nele. Então elas conseguem contribuir, elas doam, elas procuram ajudar as pessoas. Sejamos nós também isso. Abençoados por Deus, né? Abençoados com o talento que vem do Senhor, o Senhor nos presenteia com algo, a gente tá super certo naquela profissão, ganha muito dinheiro, que não é errado, é, certo? É uma bênção ter bastante dinheiro, mas daí eu preciso ter um coração generoso, bondoso, e não ser escravo daquilo. contribuir, doar pra alguém, ajudar as pessoas também, certo? Poupar. É a terceira coisa boa a se fazer com dinheiro. Tá, mas você não falou agora, professora, que não é pra gente ficar acumulando? Poupar, crianças, é diferente de acumular. Por quê? Poupar, você separa uma pequena quantidade do seu dinheiro já é uma eventual necessidade, né? Não sei, sei lá. Vamos colocar aí agora essa pandemia que a gente tá vivendo, certo? Vamos dizer que eu trabalhei a minha vida inteira numa empresa e eu tinha o meu salário fixo e eu separei algum dinheiro pra poupar lá e pra eventual situação. Entrou o coronavírus e muitas pessoas perderam seus empregos, né? As pessoas que tiveram essa consciência de guardar um valor, ela com certeza nesse período entre perder o emprego e arrumar outro trabalho, ela não vai passar necessidade. Por quê? Porque ela poupou um dinheiro, então pra se manter nesse período, está tudo ok. Entenderam? Agora, você acumular é você apenas guardar dinheiro, investir, investir, guardar, guardar, simplesmente por guardar. Querer sempre ter mais, sem nenhum objetivo, sem nenhum foco. Entenderam a diferença? Então nós precisamos ser prudentes com as nossas economias, não gastar além do que a gente ganha, porque senão você vai acabar não dando certo, a metade do caminho aí não vai dar certo, né? E eu acredito que isso é um assunto legal pra vocês aprenderem, porque vocês vão estar começando uma jornada na vida de vocês, então ter isso como aprendizado hoje faz toda a diferença na vida de vocês adultos, tá bom? Então tomam isso, anotem isso pra vocês nunca esquecerem disso, tá? E o quarto, é usar e desfrutar do dinheiro. Adianta você guardar dinheiro, adianta você ter muito dinheiro e não desfrutar do que ele pode te oferecer? O que que eu digo assim, ó, quando você poupa, vamos supor, você quer fazer uma viagem, custa dinheiro, gente, tudo custa dinheiro, tá? Você quer fazer uma viagem, você tem um sonho de conhecer, sei lá, a Disney, vamos supor, né? Você tem um sonho de conhecer a Disney. Você não vai sem dinheiro pra Disney, até porque você não tem como, né? Você tem que ter dinheiro pra ir pra Disney. Então você vai lá e vai separar um valor pra você ir pra Disney, você poupou, né? Aí você chega no final, será que muitas pessoas dizem, ah, mas eu guardei esse, ah, eu não vou usar. Então não, você não pode deixar ele lá guardado, porque você guardou ele pra um objetivo, né? Então usá-lo e desfrutar e realizar o teu sonho é gratificante, né? E também poder ajudar outras pessoas. E o foco principal é você ter pra você, né? E também poder abençoar alguém, né? Poder abençoar a vida de alguém que muitas vezes passa necessidades, porque sempre haverá pessoas que passarão necessidades, que passam necessidades, a Bíblia mesmo diz isso. Sempre haverá pessoas pobres no nosso meio, pessoas que precisam da gente, né? E a gente também, em alguma circunstância da vida, já necessitou de alguém. Vocês acreditam que não, ou sim, né? Mas os pais e tudo mais, sempre a gente tem épocas na nossa vida e que nós precisamos de alguém que nos estenda a mão. E sempre tem essas pessoas que nos toca no coração e que não amam dinheiro a ponto de não abençoar a vida de alguém, né? Então, que seja isso também nós, que nós também sejamos assim, que nós tenhamos o nosso coração sempre voltado a ajudar, né? Se um dia vocês, crianças, enriquecerem, ficarem ricos, ganhar muito dinheiro, vocês sempre coloquem o coração de vocês em Cristo Jesus, tá? Porque eu tenho certeza que vocês estando com o coração em Cristo, o dinheiro nunca vai ser um fardo pra vocês. Pelo contrário, isso será uma bênção, porque vocês dominarão ele e não ele dominará vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, da criança, por favor, deixem nos comentários aí no YouTube que a gente vai ler, a gente tenta, vai entrar em contato com vocês, tirar qualquer dúvida, porque eu sei que é um assunto delicado e eu acredito que a maioria de vocês sempre ouve o pai e a mãe falando na questão financeira ou até mesmo vocês, né? Às vezes querem algo, o pai fala assim, a mãe fala assim, ó, não tem dinheiro, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, a gente entra lá, a gente lê e a gente tenta tirar as dúvidas de vocês, né? E deixar bem esclarecido tudo. Guardam isso no coração de vocês, anotam aí, pra que quando vocês também ingressarem no mercado de trabalho e ter oportunidade de escolher algo pra trabalhar e também pra, né, pra ler de profissão seja algo prazeroso pra vocês e não puramente, não simplesmente curtirando dinheiro. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, uma semana cheia de alegrias, cheia de alegrias, de realizações, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula de bebê. Tchau! 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 Tchau!